Oi, aqui é a Amanda Manso, dubladora da Leia, e você está assistindo ao quem dubla The Good Doctor. Bom, a gente já vai nessa. A gente vai no show do Death Cab for Cutie. Até mais, Shaw. E não me espera, a gente deve voltar bem tarde. Fala, galerinha do Comentário Nerd. Beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique. E hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens do seriado The Good Doctor. Olá, eu sou o Dr. Shaw Murphy. Me mudei semana passada. Eu trabalho num hospital. Legal. Que legal. Sim, galerinha. Nessa semana que passou, eu abri enquetes tanto na aba de comunidade do YouTube, quanto no nosso Instagram, perguntando pra vocês séries que vocês queriam que eu fizesse quem dubla. E nas duas enquetes que eu abri, The Good Doctor ganhou de lavada. Então hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens desse grande seriado. Mas antes, eu queria pedir pra você ir atrás, já deixar o seu like, esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito, e siga o nosso Instagram, porque volta e meia lá eu abro, né, enquetes pra saber do que vocês querem que eu faça, de próximos quem dublas, e também na aba da comunidade aqui do canal, que volta e meia eu também abro enquetes já dando spoiler pra vocês do que vai sair. Então, chega de enrolação e vamos aí a tudo que interessa dessa dublagem, começando pela produção da dublagem. A dublagem de The Good Doctor foi realizada nos estúdios da Delarte, e a direção dessa dublagem foi feita pelo ótimo dublador e diretor Manolo Rey, e a tradução foi feita pelo Mário Menezes. E o The Good Doctor tem uma peculiaridade, que são as adaptações dos termos de hospital, dos termos hospitalares. E essas adaptações foram feitas pelo Adel Mercadante. Beleza? Vamos começar a falar sobre os personagens, começando, obviamente, pelo personagem principal, que é o Dr. Sean Murphy, que é interpretado pelo ator Fred Higmore. Já no Brasil, ele é dublado pelo dublador Ian Gesteira. Você mora numa barraca? Eu moro. Eu também já morei numa barraca. Não era muito bom, então eu me mudei pra um ônibus. Você devia se mudar pra um ônibus. Você fica bem menos propensa a desenvolver tinéia pédis ulcerativa. Tá muito no começo. E a Gesteira é muito conhecida por ter sido o primeiro dublador do Finas no Finas e Ferb. Vou ficar tomando conta de vocês. Ah, tudo bem. Peraí, tá fazendo o quê? Devente o caso. Estão de férias. Pois é, se eu fosse você, adiantava o seu. Outro personagem que nós temos é o Dr. Neil Melendez, que foi interpretado pelo ator Nicolas Gonzalez. Já no Brasil, ele foi dublado pelo dublador Adel Mercadante, que inclusive é quem fez a adaptação dos termos hospitalares. Não. Não há nada de errado com o coração da Melanie. É saudável. Só precisa de um reforço. Nós vamos manter o coração dela e... implantar outro para auxiliá-lo. Adel é muito conhecido por ser o dublador do Hank Pym nos Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Uma personagem importante que nós temos é a Dr. Clary Brown, que foi interpretada pela atriz Antônia Thomas. Já no Brasil, ela é dublada pela dubladora Natália Alves. Ele tá bem? É essa a pergunta importante? Ah, é. É que... é o último dia dele. Não, desculpa. Pode ir. Tá bem. Só... Dá um oi por mim, tá legal? Natália Alves apareceu no Ken Dubla que a gente teve no ano passado, que foi no Ken Dubla, né, do Shazam, aonde ela dublou a Mary Brunfield. Ela morreu? Ela mora duas estações daqui. O quê? Você não achou ela porque ela voltou a usar o nome de solteira. Outra personagem importante que nós temos é a Allegra Aoki, que foi interpretada pela atriz Tameline Tomotia. Já no Brasil, ela é dublada pela Sanito Rodrigues. O que o Dr. Glesman teria feito? Ele foi diretor por muito tempo, deve ter feito alguma coisa certa. Não caia naquela carinha de bonzinho Marcos. Ele era um manipulador. Ele manipulou o conselho pra contratar o Dr. Murphy. Ele sempre deu um jeito de fazer exatamente o que ele queria fazer. Sarita dublou a Cassiopeia no League of Legends. O poder agora é seu. Use-o. Vire a ascensão contra eles. Isso. Agora, quem terá minha atenção? Parece que eu preciso cuidar das coisas por conta própria. Outro doutor que nós temos é o Dr. Marcos Andrews, que tem um nome bem maneiro. E o Dr. Marcos Andrews é interpretado pelo ator Hugh Harper. Já no Brasil, ele é dublado pelo dublador Daniel Maslin. Eu entendo. É o seu último dia, você me odeia, quer provar que eu estou errado, provar que é mais médico do que eu acho que é e sair daqui com uma vitória. Foi a minha opinião médica que ele poderia terminar em gente bacteriana. E se tiver razão, eu vou ter que te pedir desculpas. Daniel dublou o Brian no Homem das Cavernas. Outro personagem que nós temos, outro doutor, vamos dizer assim, é o Dr. Jared Kalou, que foi interpretado pelo Shukumudu. No Brasil, ele é dublado pelo ótimo dublador Renan Freitas. Isso é ótimo, chão. É. Eu acho que você devia ter ido a sua avaliação. Como é meu último dia, eu não vou ter a oportunidade de usar as orientações. O Dr. Andrews poderia ter sugerido alguma coisa para você usar em Denver no seu próximo emprego. Mesmo que eu ligasse para a opinião dele, ele já deixou bem claro nos mandando para cá. Renan Freitas apareceu num Ken Dubla num dos últimos do ano passado porque ele é o dublador do Finn, do Star Wars. Como a Rey encontra a gente agora? Um sinalizador binário simulado. Pra guiá-la até aqui. Outro doutor que nós temos é o Dr. Aaron Glassman, que é interpretado pelo ator Richard Sif. No Brasil, ele é dublado pelo ótimo dublador Júlio Chaves. Ele tem autismo, mas ele também tem síndrome de Savan. Habilidade genial em várias áreas. Ele se lembra de tudo com perfeição, tem inteligência especial, e ele vê as coisas e analisa de uma forma que é simplesmente incrível de um jeito que a gente não consegue entender. Júlio Chaves tem uma voz das mais marcantes do Brasil. É um dos meus dubladores favoritos, principalmente por ele ser o dublador do Mel Gibson aqui no Brasil. Outra doutora que nós temos é a doutora Morgan Rezink, que foi interpretada pela atriz Fiona Gubman. Já no Brasil, ela é dublada pela dubladora Aline Guioli. É melhor mesmo que Jared não tenha ficado aqui no último dia. Deve ser constrangedor. Como se despedir de alguém que deve ter significado muito pra você? E a Aline dublou a Jordana Allegri no Pica Pau, o filme, que inclusive tem quem dubla aqui no canal. Outra doutora que nós temos é a doutora Audrey Lin, que é interpretada pela atriz Christina Chang. Já no Brasil, ela é dublada pela dubladora Isabela Quadros. O trânsito do estado da Califórnia obriga que todos os aparelhos de medição sejam calibrados no mínimo uma vez. Desculpe, preciso atender. Não, tem que deixar ele desligado. Excelência, eu sou cirurgiã do trauma do Sam Bonaventure e estou de plantão. Isabela Quadros dubla outra personagem muito famosa de seriados que nós temos, que é a enfermeira Meg Luke Wood, que faz parte dos seriados Chicago Mad, Chicago Fire e Chicago PD. Eu sei que vocês me pedem quem dubla dessas produções. Eu vou me organizar para tentar fazer as três em uma semana só, para ser a semana especial de Chicago, onde eu vou falar desses seriados que eu acompanho. Acredite se quiser, eu curto bastante, principalmente Chicago PD. E seria um prazer trazer vários quem dublas para vocês. Outra personagem que nós temos é a Leia Diallo, que é interpretada pela atriz Paige Sparrow. Já no Brasil, ela é dublada pela dubladora e minha amiga Amanda Manso. Amanda não poderia ser diferente. Ela dublou uma personagem que eu falei das melhores dublagens do ano passado, que é a Robin do Stranger Things, que foi uma personagem que foi introduzida na terceira temporada. Foi muito bem na terceira temporada, tanto na atuação da personagem quanto na dublagem. E na quarta temporada, a gente espera que ela tenha mais protagonismo, porque ela é uma personagem bem interessante. E a dublagem que a Amanda faz nela é muito boa. Outro doutor que nós temos é o doutor Alex Park, que foi interpretado pelo ator Yu Yan Li. No Brasil, ele foi dublado pelo ótimo dublador Cláudio Galvão. Podemos reforçar a parede da horta dilatada com o estente endovascular, mas não dá para ligar a horta do coração do doador ao aneurisma sobre um tubo de metal. Cláudio Galvão, mundialmente conhecido como o dublador do Pato Donald. E eu adoro essa dublagem que ele faz. Espécie visual. O patata precisa de muito dinheiro. Então é isso. Esse foi o Quem Dubla, The Good Doctor, um dos seriados de mais sucesso recente, fazendo muito sucesso na TV, a cabo, no Globo, se eu não me engano, no serviço de streaming da Globo também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de esmagar o like. Se inscrever no Comentário Nerd, caso você não seja inscrito, e seguir o nosso Instagram, que é arroba Comentário Nerd, e lá eu fico mais próximo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo. E esse cabanhaque ficou bem bosta.